Tu és fiel, Senhor A Tua fidelidade é grande Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Nós te louvamos pela tua fidelidade A minha oferta é Ofereço Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Tudo é Teu, Senhor Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é O fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Aleluia Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel todas as minhas necessidades Todas as minhas necessidades Pode ser cumpridas Pois Tu és fiel, Tu és fiel Amém Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Pra todos sempre és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Oh, aleluia A Tua igreja declara E cada família Declara a Tua fidelidade Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor